Salve galera, trunculão, aqui quem fala é o Inês, sejam muito bem-vindos ao penúltimo episódio de guerra E é o seguinte cara, no penúltimo episódio de hoje, meu objetivo é um só, alcançar, alcançar isso, desculpa, as vezes eu não consigo falar mesmo Alcançar o level máximo, que é o level 150, tá ligado? Então, sem rolar muito, vamos lá Salve! Mais um episódio de Saô, Jornalite Online, cara, o penúltimo episódio dessa série velho E eu tô quase level 150, que é até onde eu acredito seja o level máximo dos efeitos Então, falta pouca coisa, eu vou começar a zerar dungeon já logo no início, porque eu quero ficar ultra mega blaster forte, tá ligado? Pelo que eu vi, quando você chega a um level muito alto, você ganha um efeito de resistência muito bom, mano Então, tipo assim, eu tô atrás de pegar esse efeito de resistência agora Eu quero tentar zerar um monte de dungeon que eu puder zerar, tá ligado? Essa aqui tá pronta, essa aqui, ó, essa aqui não foi zerada ainda Eu quero zerar o máximo de dungeon que eu puder zerar, pra eu conseguir pegar logo o level 150 e conseguir desbloquear todos os poderes, mano Tipo, desbloquear tudo que eu precisar, tá ligado? Ficar forte pra caramba, mano Será que tá compensando... Tá, né? Esse aqui é normal, não é da... não é da Adam, mano Falar a verdade, essa dungeon aqui nem tá compensando tanto Essa dungeon aqui compensa a gente só quebrar ela, mano Cadê minha picareta? Joguei fora Joguei fora minha picareta Calma aí Opa, mas é uma picareta bosta, mas serve, eu acho Eu vou ver se eu consigo pegar uma melhorzinha Vamos ver se eu consigo pegar uma picareta melhor Eu tinha uma picareta muito boa, mano, só que eu caguei, tá ligado? Aí, boa, peguei uma picareta melhor aqui Eu não sei o que eu fiz com a minha antiga picareta Deixa eu só... Ah, peguei uma de pedra, mano Eu jurava que era de ferro Foi simplesmente a like block mais loot que eu abri na minha vida Bom, pelo menos esse aqui tem uma baita de uma eficiência Ela quebra rapidinho Meu objetivo vai ser, tipo, tentar zerar tudo isso aqui, mano Eu quero pegar logo o level 150, mano Conseguir pegar logo o level 150, ninguém me para, velho Fico, tipo, fui imparável Real, ninguém vai conseguir me parar, mano Eu vou ficar, tipo, muito, muito mais forte do que eu sou, tá ligado? 10 mil vezes mais forte do que eu sou Não solto tanto Eu vou ignorar por enquanto Calma aí Aí, fechou Vou ignorar tudo, vou ignorar tudo Vou direto pro boss, mano Porque o boss é o único que vai dar XP aqui Pronto Nossa, caraca, eu tô forte Opa, level 130 Ah, o resistência 5 é o level 130 Ah, pô, o GG é pra caramba, pô Eu já consigo o PVP assim Eu já tô bem, bem forte, mano Eu consigo o PVP com o level 130 já Se, mesmo se juntar um time, eu consigo matar, tá ligado? Creio eu Mas eu vou tentar procurar outra dungeon Pra eu conseguir upar mais level ainda Eu quero achar a dungeon dos... Do... A dungeon especial, velho A dungeon de Halloween, mano Ela é a melhor dungeon que existe Simplesmente Não existe dungeon melhor que essa, mano Essa aqui é a dungeon de quê? Já foi derrotada A dungeon de Halloween é a melhor dungeon que existe, cara Porque ela spawn na mob da Adam Então, mano, é a melhor dungeon que tem do mundo Do mundo, do mundo total, velho E eu consigo zerá-la muito rápido Essa dungeon aqui, concert... Opa Obrigado, velho Quem foi? Drank? Tem que ser, né? E tem uma picareta ali também Valeu, Drank Tamo junto Sempre dando itens pra mim Isso aqui tinha o quê? Nossa, eficiência 4 Caraca, reparação Essa aqui é boa pra quebrar dungeon, velho Meu objetivo vai ser achar alguma dungeon Alguma coisa que me faça conseguir pegar level max Se eu não me leve o máximo, leve o 150 O level máximo que eu consigo chegar Acho que dá efeito da Adam, né? Então, bom Se level 130 eu ganho alguma coisa Level 140 eu vou ganhar mais alguma coisa Opa Aqui tem boss Level 140 eu vou ganhar alguma coisa Aqui tem um bossinho Ele vai morrer em dois tapas Fica vendo Nossa! Ah, ah XP de graça Caraca Muito bom XPzinho de graça Ih, é bossão Toma Dois tapinhas Vai de boa noite, ó E dropou uma capa ainda Mas nem vou pegar 130, cara Agora acho que ela leva 150 Vai ser treta Não vai ser um bagulho tão fácil Como tava sendo antes, não, velho Agora vai ser um dos bagulhos Mais difíceis possível E eu não posso morrer hoje Porque se eu morrer hoje Acabar toda a minha história Que é isso Eu não vou conseguir Comprar tudo pra amanhã, não Eu tenho que ficar hoje Bem vivinho Vivo da Silva, tá ligado? Como se não houvesse Como se eu... Nossa, tem um XP aqui, velho Olha o Drank Ele pegou um monte de minério também Ah, não Esse aqui é o Crazy Tamo junto, Crazy Valeu por não quebrar essa dungeon aqui Porque eu vou rapecar ela todinha Todo o XP dela vai ser meu Então o meu objetivo aqui É pegar level 150 Então todo o XP dessa dungeon Vai ficar pra mim Boa, vou pegar level 131 Aqui nessa dungeon, mano É, seria melhor achar Aquela dungeon especial, né Mas já que eu não tô achando Tanto faz Melhor do que não pegar nada Aqui vai ter um bossinho Ah, é ele É o boss que dá o Crystallite Matei Pronto É o boss... Mano, eu tô num rush, velho Que é um rush muito nervoso, mano Na moral Eu tô num rush muito extremo Até porque eu tô rápido pra caramba, né Eu tô num rush muito extremo Parece que eu tô... Sai Droga, cara Como eu odeio bugar ali Ainda bem que eu peguei enderpeel pra caramba no chão Oxi, o que aconteceu? Oxi, eu tava abrindo o botão Eu tô preso Oxi Não tem como apertar no botão Enquanto o mob tá batendo Eu não sabia disso Oxi Oxi Calma aí Eu tô shiftado Por quê? Oxi, eu tava shiftado Como assim? Meu shift bugou, mano Depois que eu fui ver ali Que eu tava shiftado Que bagulho inesperado, mano Eu tava shiftado Porque agora eu tenho que procurar mais dungeons Mais e mais e mais dungeons Quanto mais dungeons, melhor Eu tenho que achar a dungeon da abóbora, velho Essa é a melhor dungeon que existe Eu preciso de achar a dungeon da abóbora Essa é real Nem que eu tenho Eu preciso dela Pra cá tem uma cama e um... Eu preciso muito da dungeon da abóbora agora, mano Olha ali Olha lá, tem dungeon Ah, pra cá tem sim Eu lembro Passei por essa área Aqui vai ter uma sandorada Quer ver? Droga Não tem nada GG, achei uma dungeon Se não for da abóbora Tá tudo bem também, tá ligado? Ah, é a da abóbora Olha que ótimo Tá bom, só vai spawnando aí Já quebrei até a porta Vai só spawn... Nossa, agora eu vou farmar muito XP Eu vou deixar os spawns tudo ali, velho Não vou quebrar... Mano, não vou quebrar... Nossa, que sonho Meu Deus Mano, não vou quebrar um spawn Dessa dungeon aqui, cara Que vai ser meu ponto de farm agora Ela tá longe de tudo Ninguém vai vir aqui Não vou ter preocupação nenhuma, tá ligado? Se a única coisa que vai vir aqui Se pá que vai entrar aqui Vai ser mob, mano Ela já foi feita Porque tem uns guardas spawnados lá Aparecem lá em cima Deixa eu ver Ah não, acho que esses guardas de baixo, né? Caraca, level 133 já, mano Eu amo a dungeon da abóbora, velho Oficial A dungeon da abóbora é a melhor dungeon que existe, mano Ela é a que dá mais level, mano Ela é... Mano, ela é a melhor dungeon pra pegar level Olha isso aqui, mano Ela... Ó, e também o boss dela é mais forte Mas ela é a melhor... Nossa, que maravilha Olha o tanto subindo aqui, ó Olha os guerreiros Os guerreiros vão subindo Tudo empacotado pra me dar XP Mas se eu ficar aqui Vai gerando também dali de baixo, ó Na... No mob No mob coisa No mobzinho No mob spawner Level 134 já, velho Cara, eu acho que... Então, agora deve ser só de 10 em 10 level, né? Ou não Mas se eu ganhar algum efeito level 135 Eu acho que seria um milagre Porque eu não ganhei no level 125 Eu acho É, mas eu não ganhei não Deixa eu ver Não, só fez o barulhinho Não ganhei não Nossa, só tanto XP, velho Tá, vamos lá Mano, o objetivo aqui é chegar a level 150 Só nessa dungeon aqui Mesmo PVP dando on, tá ligado? Dane-se Meu objetivo é chegar a level 150, mano Tipo, depois eu vou PVP Porque meu objetivo é ficar muito forte E dá pra chegar, tá ligado? Nessa dungeon da abóbora aqui Ela é a melhor dungeon pra farmar, mano Ela é a melhor das melhores, tá ligado? Você fica aqui, tipo, farmando, sei lá Cinco minutinhos Você já pega... Oxi Nossa, a abóbora tá vindo bater na contra de tudo aqui fora, velho Sai fora Não, não rouba minhas abóbora, não Tá louca, mulher? Roubando minhas abóboras, mano Minhas abóboras tudo dentro de casa Não, ababorinha Fica aqui, pô Fica aqui, fica aqui Fica todos aqui, calma aí Vou tampar pra vocês e dar rolê Nossa, aqui em cima tem um monte Eu tô ouvindo só barulho, ó Nossa senhora Olha o tanto Caraca, nossa senhora Level 138 Level 140 vai vir logo Quero ver qual vai ser o efeito que eu vou pegar agora Level 139 Lá em cima acho que tem mais também, spawnado Nossa Mano, a dungeon da abóbora É a melhor dungeon que existe, cara Obrigado por adicionar isso na Adam Criador da Adam, cara Essa dungeon é a melhor dungeon do mundo pra farm Level 140 GG, ganhei efeito novo Nossa, o top lane foi morto por drain Calma aí, eu vou tentar gerar todas aqui Vou ficar aqui em cima que ele já vai passar gerando todas Depois eu já Oxi Teleportei, rapaz Bom, não sei o que eu ganhei Tô vendo aqui Será que foi força? Pior que força, eu só vou descobrir se é força Eu treino contra um boss Então não dá pra me saber se foi força ou não Porque o único efeito que eu sei que não vai mexer mais É o força Porque... Bom, ele não tem número, tá ligado? É o único que eu não consigo ver mexendo Porque ele já passou do... Acho que ele já passou do força 6 Se é 6 não, força 7 Aí não tem número Então não dá pra me saber se o força... Se eu peguei força ou o que foi que eu peguei, tá ligado? Pode ter sido que foi força Pode ser que foi, sei lá... É, só pode ser força Mas eu não sei o número Mas só pode ser força Nossa, falta muito pouquinho pra level 1, 4, 1, 4, 2 Aí depois disso aí vai ser o famoso level 100 Nossa, level 150, véi Mano, eu vou chegar a level máximo Cara, hoje é o dia do level máximo, mano Vocês tem noção disso, véi? Eu vou ficar gigantesco, mano Vou ficar muito grande de forte na moral, véi Level máximo eu vou ficar gigantescamente grande, véi Vou ficar de normals Tipo, enorme, muito grande, véi Vou ficar muito enorme, mano Vai, vamos, spawnar tudo tiver pra spawnar, véi Todas vocês aí podem spawnar pro pai Que o pai tá pronto pra pegar level máximo, mano O homem tá, tipo, muito online pra pegar level máximo, véi Eu quero muito pegar level 150 Só o tanto de XP que ficou pra trás Elas não tão nem absorvendo mais de XP, véi De tão lagado que tá Também? Matei um monte, né? Aqui em cima tem mais? Não, é aqui em cima o boss Acho que aqui em cima eu vou fechar pra não me confundir Vou pegar depois umas cabeças de abóbora E vou fechar só pra não me confundir, véi O pouco eu devo pegar umas no chão Vou fechar só pra não me confundir Porque toda vez eu subo E aí, tipo, acaba que eu me confundo com o que pode ser aqui Geralmente eu subo ali só pra ver o status Não dá bolhufas nenhum Ficar na dungeon Pô, tá demorando pra spawnar agora Vocês tão vindo pro canto, por quê? Tem um monte Caraca, tem um monte Nossa, tem um monte Olha isso aqui Level 144 Por que eles tão vindo pro canto, mano? Será que tem algum mob ali que eles tão tentando atacar? Nossa, level 144 já, véi Falta seis levels, level máximo Seis apenas, mano Ou tanto aqui embaixo Quero ver o que o level máximo vai me proporcionar Tá, level 145 Ganhou um efeito? Não, a força não subiu nada, então Acho que eu não ganhei nada Aí, vamos lá, abóboras Me dei poder O poder das abóboras Me dei muito XP, véi Vai, me dá level 146, véi Vamos lá, level 146 Vai, vamos Eu confio em vocês, abóboras Pode vir, pode vir, pode vir, mano Não tô ligando muito, não Pode vir todas me ataquem de uma vez só, tá ligado? Pode ir Não precisa ter vergonha de mim, não, véi Pode vir isso Pode vir, pode vir Continue spawnando assim mesmo É assim que eu gosto que eles spawnem Spawnem de monte Pode spawnar de monte Cara, um tapa eu levo essas abóboras É muito bom pra formar Depois que você tá forte, véi É igual qualquer addon Depois que tu fica forte A addon acaba ficando fácil Level 147 Que vai ter mais vocês aqui Opa, claro que tem, né Mas lá embaixo tá spawnando mais, mano Eu acho que vou ficar lá embaixo É que só tem, aqui tem poucas, pô Level 148 Ai, faltou pouco Level 148 é agora, então Cara, faltam dois levels pra alcançar level o máximo, véi Mano, eu vou ficar de normals, véi Vou ficar muito grande Nossa, o tanto aqui embaixo junto com o XP Level 140 Certeza que agora vem level 150 Agora vem level 150 Agora vem Se não vier, tá aqui, ó Level 150 10 anos pra pegar XP Meu Deus, XP lerdo Level 149 Metade Nossa senhora Um pouco mais que a metade É agora, é agora, é agora É agora É muito agora É agora, é agora, é agora real Vou pegar o XP, vou pegar o level 150 É agora, vai dar o XP Vai dar o XP Caraca Vida extra Nossa, o level 150 Era uma vida extra absurda Calma aí Vou guardar a coordenada Dessas abólvora aqui, véi 3, 2, 7, 4, 5, 9, tá 3, 2, 7, 4, 5, 9 Calma aí Pronto, vou mandar pra Bruna Porque ela é um pouco confiável Então dane-se Vou sussurrar pra ela Essa coordenada aqui Vou sussurrar de graça Ela não vai nem entender Por que eu sussurrei a coordenada Se eu der T e apertar pra cima Vai aparecer aqui, ó Telbrubrunete 3, 2, 7, 4, 5, 9 Ok, precisa de mim aí Ela não deve ter entendido Bosta nenhuma Ela deve estar pensando Que eu tô fazendo um time Mas na real Eu não tô fazendo um time de merda Nenhuma também, véi Outra coisa que eu não tô fazendo É um time Só tô pegando a ajuda da Bruna Pra me passar a coordenada Dos otário, né? Então Mas agora que eu já tenho Tanto speed Tanta coisa, mano Minha velocidade é 6 A minha vida extra é muito alta É tão alta Que eu não sei nem o número, véi O foda é que ela demora pra carregar Mas graças ao regime Ela vai carregando, tá ligado? E se eu for comendo pão Vai carregar mais rápido ainda Eu consigo tancar muita pessoa, véi Eu tenho que sair Eu tenho que atravessar agora o mapa Nossa, isso aqui Olha eu nadando Meu Deus É o real zoom É o zoom É o zoom É o zoom Cara é o flash O homem é o flash, mano O cara é o flash real, véi Nossa, véi Agora eu sou me receio pra caçar Dane-se Agora literalmente A única coisa que eu tenho que fazer Sair pra caçar É só isso Eu só tenho que sair pra caçar Se eu for pro spawn caçar Agora eu vou conseguir pegar uma skill Fico forte pra caramba Não, não Relaxa Não é pra ir não Tá louca Tá maluca, véi Nossa, eu vou naquele spawn agora Lá fazer uma limpa Maluca E em volta também Anjo que tem em volta do spawn Qualquer coisa tem em volta do spawn, mano Eu 150, mano Ô Eu poderia comer já uma Uma capizinha, né, mano Pra ela me dar o regen Ou se eu tivesse alguma coisa De uma poçãozinha, tá ligado De extra life Seria bom Só que eu acho que eu não tenho nada disso E as que eu peguei Eu joguei fora, real Peguei, tá ligado Veio na luck Só que eu joguei fora Vou pensar que o luck block Estaria pensando Um minuto pra frente Só preciso da minha vida full agora E com essa vida aqui Eu posso ser que eu tome um tapa e morra, né É bom, mas tem resistência 5 Resistência 5 é praticamente imortal, mano Só alguém com, tipo, meu nível de força Consegue me matar O cara tem que tá com uma força alta Tem que tá, tipo, com uma resistência alta, tá ligado E tem que ser muito grande Pra conseguir me matar, mano E na dúvida também eu tenho 4 caps Então tá GG Acho que era o spawn mesmo Acho que era pra cá, né Nossa, eu vou surfando na água agora Se liga Olha a velocidade Olha isso aqui Caraca, é muito rápido, mano É muito rápido, muito Tá, o spawn era por aqui, não era? Era aqui, ó Era pra cá nessa reta Eu lembro que o primeiro era positivo O segundo era negativo Se eu não me engano Acho que o spawn é pra cá Nossa, tem alguém bem ali no spawn já Vai de boa noite rapidinho Quem é o coitado? Já era Era o drunk Nossa, que dó Nem vi Só quero XP, foi mal O que que é isso aqui? Uh, esse aqui dá PVP, hein Veneno Não me dá dano Era, não me dá dano Eu consigo tancar ele Bom, mas aparentemente Eu também já não dou tanto dano Igual dava antes nele Na última vez que eu enfrentei ele Foi tipo hit kill Era, ele me dá dano sim Mas é bem baixo o dano dele Caraca, eu não consigo acertar Um tapa nele, mano Eu que tô lagado Ele tá com cap? Ele tá com cap? Não, um tapa é feito de cap? Por que eu não consigo acertar ele, mano? Por que eu não consigo acertar ele? Ah, agora foi What? Que estranho Não tava conseguindo acertar de jeito nenhum Ah, ele tava tentando comer maçã agora Ele já aprendeu que ele não pode comer maçã Tipo, tentar comer maçã Enquanto eu tô aí em cima dele Nossa Caraca, que crítico Nossa, que crítico Meu Deus, que crítico Nossa, que crítico que ele tomou agora Meu Deus, o cara tomou o crítico do ano, moleque Caraca, o mano tomou o crítico do ano agora Tá, pô, que crítico E aí, drancão Roubou tudo GG, fui com mais deu PVP Pois é, né Que otário O cara me atacando de graça, sem nada É trouxe de me atacar sem level, mano Quer brigar com gente pequena Vai matar zumbi, mano Não vem em cima de mim, não Fazendo eu gastar meu tempo Tendo que te dar um tapa Respeita, mano Que otário Você me matou É, morreu Porque é ruim mesmo Fazer o quê? Acontece, né, mano Todo mundo Todo mundo que é ruim morre Então, fazer o quê? Coisa da vida, né Cadê? Aqui, pronto O veneno tinha quebrado minha armadura todinha, mano Cara, o bom é que eu tenho muita vida A minha vida tá muito alta Eu não sei se as pessoas têm tanta vida quanto eu, tá ligado? Mas, bom Eu sei que eles estão conseguindo aguentar mais tapa Nossa Olha onde tinha uma dungeon, véi Nossa, que maravilha Olha aquela dungeon, tá muito cheia Cara, eu vi isso Mano, eu vou zerar ela rapidinho Só pra ver quantos XP eu pego E até pra ninguém zerar, né Nossa Nossa, ela fica submersa Se liga, beleza Aqui não tem nada, né Tem só o mob Agora vamos subir Não precisa ver Olha o tanto de mob que tem aqui nessa dungeon Cara, ela tá lotada de mob nessa dungeon Eu vou matar até pra não me lagar, véi Porque às vezes tá jogando E o PVP vai lá e laga É por causa desses tantos de mob que é spawnado Nossa, ela não tem nem Ela não tem nem mob spawn nessa dungeon aqui Ela só spawnou os mobs só na Só os mobs normais Os mobs padrão Não ficou respawnando, tá ligado? Vamos ver se minha força aumentou agora Pra saber quantos tapas eu mato O boss final Se tiver aumentado Eu vou matar ali bem menos tapas Tá aqui, ó Três, quatro tapas Não sei se foi menos do que antes Não parei pra analisar quantos foram antes Nossa, eu já nem Mano, eu já não ganho Vou ganhar mais nada matando essa dungeon aqui Essa é real Level 150 Já consegui bater o limite do limite Da Adam, acho Que é level 152 agora Se você for me pegar mais um efeito Eu pegaria o quê? Tipo, Godspeed, mano? Sei lá Ganharia a manopla do Thanos Ia ver o cara Ia, tipo Dar um tapa nele E estralar os dedos Ele ia morrer Só pode Porque nível de força agora aqui Não tem mais o que eu pegar Deixa a água entrar aí, vai Quero chegar mais rápido Opa, tem gente no spawn Quer dizer Crazy for lutar no spawn Vambora então, né? Quem sou eu pra correr de um PVP? Eu nunca corro de um PVP Esse é meu problema, pô Sempre tô pro PVP Sempre, sempre Não, tem dois ali batalhando Aqui? Ah, amigão Vou chegar muito no meio dessa parte Dane-se Vambora Quem for, vai, hein Foi mal Se entrar na minha frente vai morrer Morreu Valeu, foi mal Eu te matei porque você tinha capa Tá bom, Bruno Então vai, vai embora também Me dá a capa dele Eu quero as capas dele só Olha, ela tá forte Tá tancando Caraca, por que eu não consigo pegar as capas dele? Morreu É, tancou Tancou o que deu, né? Tancou o que deu, tá certo Tancou o que deu É aquela acreditada, né, galera? Lutou como nunca Perdeu como sempre É aquela coisa, né? Acontece Opa, só nove caps Ficar aqui tá sendo meu criativo, hein Nove caps Que maravilha, velho Bom, esse lance do item eu vou queimar Deixa eu ver o que eu posso queimar aqui Pronto Vou pegar essa armadura aqui também A espada eu queria também É sempre bom Tem um monte Nossa, mas o que eu... Ô, eu peguei poção Nossa, eu tenho um pack de pão Minha espada é quebrada Queimar ela também O que esse cara tá fazendo O que você tá batendo ali no vento? É, também sei que você vai Pega aí o seu escudo Pra você ficar feliz Nossa, eu tenho duas espadas Três espadas, no caso Fora a minha que tá no baú Eu tenho quatro espadas dessa aqui Tudo full Eu tenho muita espada dessa, velho Mano, cap pra caramba É... Enderpearl É tudo, velho Literalmente tudo, mano É só eu não morrer, tá ligado? Eu acho que se eu morrer Seria o único problema Que eu perderia meu XP Mas de recurso, velho Eu tenho tudo que eu preciso, mano Eu não preciso de mais nada Eu tenho... Eu tenho... O kit de armadura Eu tenho vários, tá ligado? Olha lá Falta só mais uma... Falta só uma calça Tá ligado? E... É, falta só mais um kit full aqui, ó Calça e um bagulhinho dela Pra eu ter mais um kit full E um bagulhinho tipo uma roupa, tá ligado? Porque a calça sempre quebra Mas eu tenho calça aqui Então tá safe E eu tenho toda a calma do mundo também Pra fazer o half-craft de armadura Pelo que parece Eu consigo lutar com as inimigos Até sem armadura Só com a roupa do Kirito e com... Opa Nossa, eu jurei que tinha visto outro pra ele atrás, velho Jurei muito que tinha visto outro pra ele atrás Caraca Bom Hoje eu eliminei Se a gente for parar pra ver A Bruna Calma aí Fazer as contas, né? Só pra ter certeza que foi todo mundo Tá, de que eu lembro Que tava forte A Bruna Veneno Crazy Ah, Drank não conta Não vou nem colocar uma terra por ele O cara parece ser uma mula É... Acho que foi, né? Bruna, Veneno, Crazy Eu não achei hoje Krinzo Topline Só, né? Eu não tô esquecendo de ninguém, tô? Eu só não achei o Krinzo e o Topline Verdade Eu não achei o Krinzo e o Topline Nossa, eu queria muito me encontrar com o Topline, velho Queria ver como que ele tá Se tá forte Normalmente eu vou pegar uma espada pra desbugar a minha É o famoso desbug espada Você pega uma espada Isso aqui na mão Depois você pega a sua desbug Eita, tá fingindo o PVP, mano? Tipo, esse foi o único que eu não achei ainda, velho Curioso o seu caso Que eu não consigo te achar Bem curioso Mandar a real Dá o XP aí, papai Muito curioso, mano Como que eu não achei ele ainda, mano? Tipo, toda vez o Topline é um dos primeiros que eu sempre acho pra PVP, velho Dessa vez eu não achei ele Eu não achei ele e não achei o Krinzo Duas pessoas que eu não achei hoje E os que mais se escondem, que é o Crazy e o Veneno, eu achei, tá ligado? O Topline e o Krinzo eu não achei, mano E o Topline quase nunca tá escondido, velho Tipo, literalmente, quase nunca ele tá escondido Senão eu ia... Foi eu que matei, eu tô ligado, você não tem item Pelo menos eu tentei É, foi bom, foi bom O Veneno tava muito forte aliás também Então foi bom, agora eles estão começando a ficar forte Vai começar a ficar interessante Se ele tivesse feito um time nesse episódio aqui Talvez eu teria tido problemas, tá ligado? Mas ainda bem que eles vieram no último e foram burros e morreram tudo E aí vieram, tipo, separados de novo e morreram tudo de novo Então é bom, né, mano? É bom que a burrice domina o ser humano às vezes e chega a dar raiva, mano Eu imagino vocês assistindo Eu ficaria com raiva Porque eu fiquei tipo, mano, como assim, velho? Os caras tem a faca e o queijo na mão, tá ligado? De como matar o Inê Porque, literalmente, eu falo nos meus vídeos como me matar Então eu tenho certeza que algum inscrito vai no vídeo deles e comenta de como me matar, tá ligado? Porque eu quero desafio Então se uma pessoa conseguir me matar, mesmo eu falando como me mata Eu sei que eu tenho que ficar mais forte Mano, outra coisa que eu tenho que falar pra vocês Toda vez que eu falo pra pessoa fazer time e vir pra cima de mim me matar Porque é a única coisa, é o único jeito Eu já tô me preparando pra esse time, tá ligado? Eu não vou falar pro cara Ô, faz time, vem e me mata E vou ficar pronto pra morrer Eu não sou trouxa, tá ligado? O que que eu faço? Eu falo, mano, falo no vídeo Galera, se eles fizerem time, eles conseguem me matar Só que, bom, pra eles me matar, eles tem que tá forte, tá ligado? Então, assim, pra eles me matarem real, eles tem que tá bem forte Bem, bem forte Agora, só de fazer um time, não vão me matar Então, a ideia deles fazerem um time e vir pra cima de mim É bom que eu matou todos de uma vez só É como se fosse fazendo os espiões trabalhar por você, tá ligado? Os espiões que vão lá no vídeo falar dos outros O que que eu tenho Como que eu tô O quão forte eu tô Eu viro e falo, olha Fala pros caras fazerem time, hein? E vir em cima de mim Aí eles falam Aí os caras escutam Aí os caras faz time e vem e morre tudo de uma vez só Porque eu já farmei o suficiente pra matar os quatro juntos Então, basicamente Eu acho que não tem mais jeito de me matarem, véi Pra ser muito sincero No final do guerra, eles podem tentar fazer um time gigantesco Mas, tipo, eu ainda vou ter mais 30 Luck Blocks Já me deram muito recurso Então, mano, meus recursos do PVP tá isso aqui, véi Episódio final, mano 19 cap 51 dourada Cara, a única chance que tinha pra me matar mesmo Era hoje, tá ligado? Amanhã, eu não sei se existe alguma estratégia capaz de fazer isso A não ser que seja, tipo, sei lá Mano, quatro caras level máximo Cinco caras level máximo Vindo em cima de mim Fazendo comer todas as cap Usar todas as enderpeel Ferrar minha estratégia todinha Aí eu morro, tá ligado? Fora isso, esquece Sem jeito Sem jeito Sem jeito total O que que é isso aqui? Ah, eu veneno com armadurinha Fala nisso, deixa eu guardar agora A restação das minhas cap Não tem porque andar com tanta cap Assim na mão Bem que alguém aparece Do nada e me ataca Tipo, o top line, por exemplo Não apareceu Então, nem o Krimzo Então, eu prefiro não arriscar Vou deixar meus idinhos no baú E vou fazer dungeon A verdade, deixar os enderpeels também Porque enderpeel é uma parte muito importante É sempre bom ter enderpeel no baú Andar só com 16 tá ótimo No próximo episódio já pego todas Eu vou tentar agora Farmar a armadura do Kirito Tá ligado? Ou da Asuna E eu preciso de um kit Fora armadura aqui Na verdade, eu preciso de dois kits Fora armadura Se for da pra pra ver Tem slot pra dois kits E depois eu vou trocar Todas essas botas aqui de ferro E essas armaduras de ferro E armadura de diamante E com os mineros que eu tenho Também guardado Eu vou fazê-la de netherite Porque eu tenho sete Packs de sete blocos de netherite E nove de diamante Então eu consigo fazer tudo de netherite Ai o veneno pegando madeira Minha ideia agora vai ser Fazer tudo netherite Eu vou fazer tudo netherite Antes eu vou procurar um Kirito E uma Asuna E vou derrotar eles Pra eu pegar armadura Porque eu preciso de duas armaduras Então eu tenho que derrotar Cada um deles uma vez pelo menos Ou eu tenho que derrotar Duas vezes um só, tá ligado? Ó, já achei um Kirito já Será que eu tenho armadura No meu endercheche? Deixa eu ver Ah, mano Eu devo ter armadura aqui dentro Acredita? Duas completas Olha, falta mais nada Não falta mais nada, véi É isso Tô com o meu kit full aqui já Duas armaduras completinhas Agora é só fazer os bagulhos de netherite E eu fico imorrível Eu diria Tipo, acima do imortal, tá ligado? Imortal usar saço Muito imortal Imortal usar o saço Saço, saço Saço, saço Literalmente isso Não vai ter como me derrotar Ainda mais com full netherite E 19 caps Obrigado 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 Boa sorte aos inimigos Desejo pra vocês Vão precisar, mano Não é nem por arrogância E sim porque enquanto vocês estavam brincando De jogar Eu tava realmente jogando E me esforçando Obrigado